Para mostrar, mostra as mãos, está limpa, né? Já estamos ao vivo! Olha a pessoa, nós estamos no posto VIP, depois de um ano de campanha Vai ser sorteada hoje aqui essa moto, essa Honda, a todos que aqui abasteceram veículos e motos A premiação de Natal e Ano Novo do posto VIP, não só para Limoeiro, para a região Então todos vocês que passaram aqui, que chegaram aqui e abasteceram Disponibilizando os melhores combustíveis da cidade, da melhor troca de óleo Então o posto VIP, que é o posto VIP da cidade, dá um clove aqui nesses cupons, Jana Silva A WebTV está ao vivo para fazer esse sorteio, né? Essas emoções de final de ano que Dona Fátima e toda a sua equipe faz aqui também Lembrando que ela também é da loja Tudo17, que está cheia de promoções da sua roupa de Natal E ainda é Natal até 6 de janeiro E também do Ano Novo você encontra lá ao preço de R$17,00 o que é moto Agora aqui, a gente está, Vivi, pegamos uma carona aqui com o companheiro da prefeitura Para que ficasse bem idôneo o sorteio, sem envolvimento com o próprio posto VIP Então nós vamos sortear agora uma moto Vivi, qual o valor dessa moto, Vivi? Rafa, diz que é R$16,00 e pouco R$16,00, né? R$17,00 Há quanto tempo está a promoção? R$6,00 meses R$6,00 meses Aqui tem cliente que está com quantos cupons? R$180,00? R$180,00? O outro tem mais de R$360,00? Então ele veio aqui todos os dias do ano e deixou um cupom aqui dentro Então, boa sorte a todos vocês que compraram do posto VIP Boa sorte a todos vocês que vieram aqui Mas está mal, hein? Vai valer agora Mas está mal, hein? Mexe a mão um pouquinho Eu não concorro de jeito nenhum Por conta desse sorteio Eu concorro Eu concorro Eu concordo Seu ambiente, bota esse embaixo Os dois, os dois pegam um volume maior Os dois, vai lá embaixo Pega um volume maior Bem embaixo, bem embaixo e joga para cima Pronto, joga para cima Joga, levou Está aqui Cadê o gerente do posto? Alguém do posto Confere aqui Se esse cupom é verdadeiro Se ele está valendo Ele está carimbado Está valendo, é legítimo Tira o olho aí que eu vou divulgar Pronto Atenção Bota o óculos Nos olhos Ganhador da moto Não é homem Pode dizer Não foi um homem que ganhou a moto A moradora Reside na rua Vereador José Joaquim da Silva Onde é que é isso? Não sei onde é Pode não ser de limboeira Passou aqui e abasteceu José Rosélia Maria da Silva Freitas Acabou de ganhar uma moto Eita minha prima Logo ali Rosélia Maria da Silva Freitas Foi arrumadinho foi Que chama Rosélia ali Liga para ela aí Vou ligar agora Vai importando a ganhadora da moto E a gente vai conversar com ela agora mesmo Aqui ao vivo Ela está ligando aqui Na WebTV Notícia Olha aqui Olha aqui 23 69 14 Vamos ver Vamos ver se José Rosélia atende a gente Presente de Natal dos melhores Uma moto Honda CG Zero quilômetro No valor de quase 17 mil reais Alô Com quem eu falo Rosélia Maria da Silva Freitas Tudo bem Rosélia Ganhou algum presente de Natal esse ano? Eu fiz Aí só Como é que você sabe que sou eu? Ah boy E foi Rosélia Então foi a ajuda que eu lhe dei Ah Rapaz Você abastece aqui no posto VIP? É Eu acho que papai noel visitou a sua casa esse ano Foi muito generoso Deixa eu botar aqui no modo avião Modo avião não Viva voz Viva voz Você sabe de alguma coisa aqui do posto VIP? Você já sabe que tem uma moto no sorteio, né? É Só que a moto já foi sorteada Não está mais no sorteio E a moto é sua, viu? É É É Você está onde agora, José? Então venha para cá Vem te embora, moleque Venha embora, venha Viu? Estamos lhe aguardando aqui, Rosélia Olha aqui Acabei de falar com ela Está emocionada Está em casa Está em casa, peraí, Júlio Para não botar de cabeça para baixo Viu daí? E dona Josélia está vindo para cá agora Ela não desmaiou não, mas quase Vamos aguardar a chegada dela É Ô, meu irmão, meu irmão Meu irmão, meus parabéns Que já vim me abraçou Foi bom, viu? Foi bom A hora que já dá aqui do vídeo É lindo demais Só vou que perdi Eu vou ser valendo Pronto, olha A vingadura da moto A vingadura de chegar Glória a Jesus Rosélia Já tem moto ou não? Tem carro, Rosélia Tem carro Tem problema O resto aí Não pode deixar Com o resto aí Do posto VIP Glória a Jesus Está ligando Não, não 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 Abastece muito No posto Abasteço Vip O combustível é bom? É bom De paletar O atendimento é bom? É óbvio Minas arminas são demais Vai fazer o que com a moto? Por enquanto Eu vou levar para casa Vai levar para casa Bom uso Obrigado em nome de Dona Pasta E todos que fazem o posto Vip Obrigada, Dona Pasta Obrigada pelo atendimento E só tenho que agradecer a Deus Porque tudo chega na hora certa Na vida da gente Assim mais uma história contada Nos sorteios aqui do posto VIP para a WebTV Notícia Gonçalves Filho Imagem de Júnior Tchau 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 Tchau